Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a querida Jaqueline Diniz. Ela vai falar, ela harmoniza ambientes através da sabedoria milenar da Kabbalah e do Feng Shui. E hoje ela vai falar sobre harmonia através dos livros sagrados da Kabbalah, a Torá e o Zohar. Então vamos dar boas-vindas à querida Jaqueline Diniz, que já está aí conosco, para que a gente possa estar conversando. Vamos ver aqui, ok, para que a gente... Caiu uma chuva, vocês não têm noção, ainda bem que agora parou tudo, abriu até um solzinho. É bom, né? Mas eu fico com receio da internet. Ei, bem-vinda! Olá, tudo bem? Tudo, quanto tempo? Um ano novo! Feliz ano também, que seja um ano iluminado, abençoado para todos nós. E eu vou dizer, se a gente está aqui com você, eu já vou dizer que a gente já está no bom caminho. Nosso foco está bem dirigido. Imagina! Estamos aqui, né? Ligado no plano espiritual, graças a Deus, para segurar a onda dessa fase tão diferente que a gente está passando. Exatamente! Olha, e eu gostei que você falou diferente, porque você sabe, a força das nossas palavras, né? E às vezes a gente está andando por aí e cada palavra que sai da nossa boca já é a criação aí de uma energia. E tem tantas pessoas que ficam falando, ai, mas tal coisa é tão difícil, ai, não sei o que é difícil, ai, não sei o que... Aí eu fico pensando, eu falo, meu Deus, realmente, se era difícil, vai ficar muito mais difícil. Esse teu diferente está bem simpático, acho que eu também vou adotar. Lógico! Não, não pode falar outras coisas, porque é o que você falou, a palavra tem poder, a gente manifesta, atrai, consolida. E eu quero mais é que essa fase passe logo, mas isso só vai acontecer como nós, quando a humanidade, aprendermos todas as lições de casa, né? É que, pelo visto, quando a gente achou que estava graduando depois de dois anos e alguns meses, começou de novo essa onda aí, mas a nível mundial, né? Já queria, incrível! Os países da Europa, principalmente, aqueles países super ricos e pessoas que nunca achavam que fossem ter que passar por essa situação. Acredito que todo mundo está tendo a grande lição da humildade, do respeito e de se curvar diante do invisível, que é essa energia invisível e daquilo que está acontecendo ali no planetário, até a gente encontrar uma cura total ou uma solução para esse momento, né? Mas vamos lá! E olha, parece que também tudo que você está falando hoje está, assim, fazendo, assim, um eco bem interessante dentro. Aliás, bom, todas as suas palavras, para mim, são sempre muito especiais. Mas está fazendo, assim, um eco que você falou, a energia invisível. Então, vai aqui de novo, mais uma colocação, né? Nós achamos aqui no nosso mundo físico que só existe, que a gente só tem que dar valor para aquilo que os nossos cinco sentidos, enxerga, escuta, toca, mas o que realmente tem força é aquilo que a gente não vê. Então, nós temos que realmente estar abertos para aprender, para valorizar, para colocar realmente a nossa intenção em transformar esse invisível. E esse invisível não se transforma sozinho, porque ele é alimentado pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pela força que está vibrando dentro do nosso coração. E se a gente quer encontrar uma realidade que seja o paraíso, porque é o que eu quero fazer com a minha. A minha realidade, eu quero muito que ela seja o paraíso. E, para fazer isso, nós temos que fazer a nossa parte. Agora já não dá mais para ficar só esperando as coisas acontecerem sozinhos. Então, vamos em frente. Vamos em frente. Carmen, posso aproveitar esses primeiros minutos? Primeiro, só para falar, fazer aqui um agradecimento. Agradecer a você sempre por ser esse farol de luz que eu adoro, que eu, nossa, é realmente uma inspiração. Mas todas as vezes que eu estou aqui com você, para mim é como se eu estivesse também junto com a minha querida e amada mestra, a Jane, que essa também aqui está sempre no meu coração, também um exemplo, inspiração. Eu não seria quem eu sou se não fosse todo o compartilhar que ela tem do conhecimento dela, do amor dela, da sabedoria dela. Então, eu também não poderia começar aqui sem estar aqui mandando esse abraço para ela também. Legal, querida Jane Ribeiro, que dirige os trabalhos da Pax com a gente desde 1993. Ela é bem especial mesmo. Então, você é arquiteta, é designer de interiores e você faz harmonização de ambientes de acordo com os preceitos da Kabbalah e do Feng Shui. E aí, eu queria que você falasse, por que você escolheu falar sobre os livros sagrados da Kabbalah? O Torá e o Zohar. E o Zohar. Eu, por exemplo, o Zohar, desculpa, eu não conheço absolutamente nada de um deles, então eu vou aprender tudo hoje com você. Opa! Eu quero o canetinho aqui com o Zohar. Opa, que bom! Então, eu vou primeiro fazer uma apresentação pessoal para exemplificar esse invisível até que a gente começou a falar aqui no começo. Então, eu, trabalhando durante muitos, mais de 20 anos com arquitetura, com design de interiores, lidando com essa matéria física, da simetria, da beleza, do equilíbrio, tudo assim bem a matéria. Só que, em paralelo, eu sempre busquei entender qual era o meu papel aqui nesse mundo, por que algumas pessoas estão ali sofrendo e outras parecem, aparentemente, pelo menos de forma superficial, parece que tudo dá certo. Para outros, parece que é tudo tão difícil. Por que tem momentos que a gente tem tanta alegria e em outros momentos parece que, não sei, está no fundo do poço? Então, assim, esse tipo de questionamento sempre fez parte, assim, do meu ser. E, quando eu encontrei o Rabino José Salto, muita curiosidade, ele, meu mestre de Kabbalah, muita curiosidade, quando eu assisti a primeira palestra, porque ele estava falando lá português, mas eu não conseguia entender nada que ele estava falando. Quando ele falava, eu falava, gente, parece que esse homem veio de outro planeta. O que é que ele está falando? Mas eu queria escutar, sabe? Mesmo você entender, eu queria escutar. E era um seminário de três dias e eu fui, eu trabalhava o dia inteiro, saía do trabalho, já ia direto. E era, assim, tipo, das sete e meia às nove e meia da noite, mas ele ia até às onze. Nossa, e eu ficava, assim, a colhos abertos, querendo, assim, cada vez receber mais. Eu não entendia. Mas ele não mora no Brasil, então ele veio uma vez, dali a seis meses, ele veio de novo. Quer dizer, foi tudo, assim, muito gradual, enquanto ele estava fora, mas aí eu conheci a Jane. A Jane fazia meditação kabbalística, a Jane também ampliou muito, mas sempre dois caminhos andando em paralelo. O trabalho e a espiritualidade, sem fazer essa união. E eu tinha, por gostar tanto desse assunto, num momento, aí já se passaram muitos anos junto com o Rabino, eu abri um grupo de estudo de kabbala com algumas pessoas que eu conhecia, e nós ficamos durante muitos anos tendo aula com ele via plataforma, via plataforma, não era Zoom, era Skype. Então, a gente se encontrava na minha casa e nós tínhamos as aulas com ele, isso foram anos passando. E o que aconteceu? Um dia ele viajou e havia uma festa, eu acho que era final do ano, eu já não me lembro muito bem se era rano, e havia uma festa, um portal kabbalístico, e eu falei, ai, Rabino, nós vamos ficar sem ter aula? As pessoas que estão aqui vão ficar sem ter aula? Eu vou, então, eu vou estar usando esse espaço e a gente vai se encontrar. Ótimo, vai em frente. Ele foi, vai em frente. Bom, e aí comecei a fazer, comecei a dar aula e, além de eu dar aula, começou a ficar uma... Porque, assim, hoje em dia, graças a Deus, tem muitas pessoas, mestres, não só de kabbala, mas de muitas sabedorias espirituais que estão levando mensagens muito positivas e muito boas. E o que acontece? Aquilo que sai, mesmo que sejam as mesmas palavras, aquilo que sai da minha boca ou que sai de uma outra pessoa, alguns ouvidos, vai ter uma frequência que vai ecoar, redondo, que vai entrar e que vai fazer ali um sentido, que talvez outra pessoa falando a mesma coisa não vai ser a mesma coisa. Então, foi uma situação em que eu segui o meu coração, porque aquelas pessoas do grupo começaram a falar, Jaque, você está falando as mesmas coisas que o Rabino, mas você está falando com a nossa linguagem e nos preparando para a aula do Rabino. Então, nós queremos que você dê a aula primeiro e depois a aula do Rabino. Tá bom, então eu vou fazer isso, porque a gente sente. E aí a gente traduz, como se eu estivesse fazendo ali um... Realmente, como se eu estivesse traduzindo uma conversa. E não é só o escutar, né? O meu olhar, o seu, de qualquer pessoa que está aqui, se sabe que a gente verbaliza aquilo que a gente vivenciou e essa emoção que sai para nós, que sai de nós, essa energia, ela é construída diferente dentro de cada pessoa. Então, é possível, aquele que tem sede, que tem vontade, assistir a mesma aula, a mesma palestra, que já não vai ser a mesma, porque nunca vai ser a mesma, saindo de diferentes fontes, e a pessoa vai se alimentar maravilhosamente. E assim foi. Aí comecei a dar aulas de cabala junto com o Rabino. Era a minha aula primeiro, depois a aula do Rabino, e assim também foram mais outros anos. E aí o que aconteceu? A minha sócia se mudou para Nova York. E quando ela se mudou para Nova York, é como se eu pudesse, dentro daquele meu horário, que era horário só da materialidade, né? Das nove às seis, eu pudesse usar daquele espaço, que antes era o espaço da sociedade, agora eu posso usar ele com outros assuntos. Então, aqueles assuntos que eu usava só em momentos determinados, aos poucos eles foram entrando dentro das nossas ações, do meu dia a dia, de clientes. Ah, mas então você... Então o assunto feng shui, do feng shui... E eu tive também mais tempo de conseguir me aprimorar aquilo que eu não fazia de forma profissional, para fazer de forma profissional. E o nosso olhar acaba nos dirigindo. Então hoje que eu vou falar para vocês sobre o Zohar, e vou estar falando também sobre a Torá, a linguagem da cabala abriu para mim a possibilidade de eu estar trazendo harmonia, não só na minha vida pessoal, mas está trazendo, incorporando a harmonia espiritual dentro da harmonia da materialidade de um ambiente, do assunto físico. Então eu não precisei mudar nada, eu simplesmente agreguei aquilo que era o invisível e que estava separado, que eu não estava fazendo, eu não estava vendo, apesar dele estar sempre presente, né? Uma coisa muito especial que a gente vê, e que eu já já vou estar falando para vocês, é só porque dá aquele raiozinho na nossa mente, nós passamos na semana passada, pela leitura da Torá, que falava sobre a abertura do mar vermelho, um grande milagre antes dela, a saída da escravidão, aquelas pragas ou maldições que aconteceram no Egito para o povo hebreu sair da escravidão e ir para a terra prometida. E o que que a Kabbalah mostra para nós? Todas aquelas maldições, quando vistas pelo lado daqueles que estavam recebendo algo assim que trazia sofrimento, eram necessárias acontecerem para que as pessoas pudessem abrir os olhos e enxergarem coisas que elas estavam se recusando a ver, porque a escravidão já está tão dentro de cada um de nós e a gente já está tão inerte dentro dessa situação que a gente não quer se mexer, porque a gente só quer o conforto e a gente acha que já chegou no limite e chega, que às vezes a gente precisa receber, às vezes, essas cargas negativas, infelizmente, para que a gente possa ver aquilo que a gente se recusa a ver. E eu acabei já entrando no assunto, que você falou, como é que é que eu acabei entrando e querendo falar de harmonia, falando de livro sagrado, porque é a base, é o fundamento, não só do meu trabalho, mas a base, o fundamento da minha vida. É a base, o fundamento da missão da minha alma, poder, porque eu me sinto realmente privilegiada de ter, de alguma forma, ter recebido, ter tido algum mérito de poder enxergar, poder reconhecer esse invisível, essa possibilidade que está disponível para todos nós, é só a gente querer e se abrir, não ter medo, não ter vergonha, não ficar com medo, talvez, de errar, ou, ai, mas é que eu não sou tão boa nisso, então eu tenho que me aperfeiçoar mais para conseguir fazer. Nós não temos mais tempo para a gente ficar, quer dizer, nós temos que continuar no trabalho de aperfeiçoamento, mas as oportunidades aparecem e a gente precisa abraçar elas rápido, porque o tempo está muito rápido. Esse nosso Saturno, que está nos regendo agora, esse grande professor da sabedoria que cuida do tempo também, Cronos, ele fala isso para nós. Se você não usar do seu tempo, na verdade, você vai pagar o preço. Então, não vamos perder tempo. Qual é a forma de não perder tempo? Onde está a minha apresentação para vocês hoje? Então, eu quero dizer para vocês. Essa palavra, Kabbalah, ela quer dizer um recebimento. O recebimento do quê? Receber o quê? Receber de volta a nossa vida que enxerga esse invisível. Uma possibilidade de entender uma linguagem que é falada pelo nosso Criador. O nosso Criador, que é puro amor, puro compartilhar, está sempre emanando só luz, não castiga, amor incondicional de verdade, porque para ele, tanto faz se a gente acertou, se a gente errou. Ele lá, no lugar dele, seja aqui ou seja lá, ele é só expansão de puro amor. Só que nós precisamos estar aqui numa vida física para fazer a nossa evolução, para a gente conseguir atingir um estado que nós vamos atingir em algum momento de similaridade de forma com ele para que o nosso coração vibre esse puro amor. mas sem condição. Amar quem está na minha frente, o meu vizinho, aquele que eu não gosto muito, na prática é um pouco difícil, mas não quer dizer que a gente não possa almejar estar nessa situação. E aonde entra então a harmonia? Por quê? Quando cada um de nós realiza ações que cortam essa ligação com o nosso criador, o que que acontece? A gente cria bloqueios, cascas, e essas cascas impedem que nós possamos ser esses recipientes que recebem a luz. Quando a gente sente aquela pressão, aquele incômodo, em situações assim de ai meu Deus, eu vou para cá, eu vou para lá, eu faço assim, eu faço assado. Quando a gente sente essa pressão, por que a gente está sentindo pressão? É porque aquele momento é um momento chave para manifestar luz, é a luz querendo entrar, só que ela está sendo assim, como se existisse um ouro, a gente fala, existe ali uma camada que segura e ela faz a pressão para entrar, então dependendo da minha ação, ela vai se apresentar dentro de mim ou não, isso já o criador não está dependendo dele, só está dependendo de nós, e estar em harmonia é conseguir viver nesse nosso mundo físico que parece o mundo do caos, onde eu só enxergo a materialidade, eu preciso enxergar o que esse criador quer me entregar em tudo, porque está em absolutamente tudo, e a partir disso eu não crio bloqueios, e aí eu estou na harmonia, porque nós estamos no mundo da dualidade, no mundo da dualidade sempre ele se apresenta de duas formas, os livros sagrados, vamos imaginar que nós vamos fazer uma viagem e a gente não tem o mapa dessa viagem, a gente sabe que a gente quer viajar para um lugar, mas eu não sei como eu vou chegar para esse lugar, eu sei que eu aqui nesse mundo quero ser feliz, eu quero fazer com que a minha casa seja um paraíso, eu quero ter bons relacionamentos, eu quero que o meu trabalho seja um trabalho que represente a missão da minha alma, que eu colha frutos que me dão uma satisfação e ainda mais vontade de continuar a fazer o que eu estou fazendo, são, dentro do feng shui a gente fala, a pessoa afortunada é aquela pessoa que tem as fortunas, quer dizer, qual é a maior fortuna? e a gente conseguir estar alcançando dentro de nós a possibilidade da materialização dessas questões que trazem para nós a felicidade e a harmonia. E o nosso criador, ele entregou para nós uma espécie de um mapa que me ajuda a realizar um trabalho por mim mesmo que através desse mapa dessa condução eu consigo entender o que cosmicamente está acontecendo no universo e em alguns momentos vão ser momentos que eu preciso trabalhar a minha expansão como agora dentro da astrologia cabalística nós estamos nós tivemos há dois dias atrás na lua cheia de shvat que é a lua cheia de aquário e também o ano novo das árvores do reino vegetal um momento um grande portal para encontrar o equilíbrio dentro de nós mesmos porque tudo acontece dentro de nós e em alguns momentos são momentos em que eu preciso trabalhar algumas características negativas que estão presentes dentro de mim num processo de teshuvá que é um processo de retorno para trabalhar a semente para na hora de agir agir de acordo com aquela energia que está favorável não adianta também eu querer ficar nadando contra a maré que eu vou desperdiçar toda a minha energia eu vou me acabar e no fim parece que eu não saí do lugar porque o meu foco estava num lugar que não era onde deveria ter então são várias dimensões e de forma muito simples como é que eu consigo então entender essas dimensões primeiro se a maioria de nós aqui for da tradição religiosa católica cristã tem talvez eu já ouviu falar da nossa bíblia sagrada o antigo testamento a bíblia sagrada a nossa bíblia cristã contém aqui vários livros de sabedoria da tradição judaica inclusive aqui dentro eu tenho a famosa torá os cinco livros de moisés o pentateuco que é o antigo testamento está dentro da bíblia cristã então quem quiser acompanhar a leitura pode acompanhar a leitura na sua própria bíblia cristã não é que precisaria comprar um livro o que nós vamos encontrar de diferente na torá e na bíblia cristã a torá por exemplo essa aqui que eu tenho aqui ela é traduzida direta ela é traduzida do hebraico eu tenho aqui a tradução dela em português e além da tradução dela em português nós temos ainda também as letras hebraicas que também são canais cada letra do alfabeto hebraico é como se ela fosse um canal que também tem uma frequência uma inteligência que manifesta uma energia e que eu também posso usar essa energia tanto em meditação quanto pra trazer pra dentro da minha casa pra dentro do meu ser algo específico que eu também preciso trabalhar bom a leitura da torá quem já escutou falar sobre o rolo da torá aqui é um livro mas na verdade a torá é uma espécie de um pergaminho feito com pele de animal que ele é um rolo que ele tem ali 54 ele é dividido em 54 partes que se chamam porções essas porções então é como se existisse assim esse pergaminho enrolado em dois suportes de madeira esse é o sefer torá ele fica lá na sinagoga num lugar que se chama arca sagrada como se aquele local fosse exatamente aquela arca aonde a gente já viu em muitos filmes que ali estavam os dez pronunciamentos que aliás nós estamos na semana dos dez pronunciamentos e quando eles quando o povo hebreu estava no Egito andando com o tabernáculo que era aquele templo portátil Mishkan ele era montado e ali a gente tinha essa sabedoria guardada então essas histórias a cada ano a cada ciclo esse livro é enrolado todo sábado é lida uma porção a mesma porção em todas as sinagogas do planeta terra não é que uma está lendo uma outra está lendo não todo toda shabat todo sábado é lida aquela mesma porção e é feita toda uma meditação uma meditação que vai nos conectar com a energia daquela semana que por sua vez está inserida dentro da energia da lua que está se apresentando naquele período quer dizer falar sobre Torá e achar que você vai tirar astrologia é impossível legal estão perguntando qual é a editora para comprar a Torá ah bom eu vou dizer a que eu gosto muito essa é a edição da editora Sefer vocês podem inclusive comprar pela internet ela inclusive tem vários comentários de um grande sábio que se chama Arashi então muitos versículos ali tem ali comentários com explicações eu gosto é a que eu uso até ela está bem marcadinha porque aqui eu vou colocando post-it eu não escrevo em cima mas eu vou colocando post-it e o mais incrível eu falei das letras e falei da porção a Torá ela é escrita exatamente com a mesma fonte se existir um ponto é um um escriba que escreve a Torá a Torá do rolo se tiver ali um ponto ou uma letra que com o passar dos anos eles por algum motivo é danificado aquela Torá ela tem que ser fechada ou ela vai passar por um restauro que é um processo bem assim cuidadoso ou ela vai ser fechada e ela vai ser colocada na terra vai ser feito uma espécie de um sepultamento para que ela voa porque ela é um instrumento sagrado muita energia é canalizada e contida através desse pergamino e algumas letras tem algumas letras a maioria delas todas as fontes numa única fonte um único tamanho mas às vezes existem porções em que uma letra e outra que é um pontinho como se fosse uma virgulazinha que é uma centelha de luz porque a partir dessa letra que todas as letras foram formadas essa letra às vezes ela aparece pequenininha e o que que isso quer dizer por exemplo isso vai aparecer na porção de PINHAS que a gente vai ver ela daqui a mais ou menos uns dois meses o quanto nós precisamos diminuir esse nosso eu para fazer com que a grande luz se apresente e ocupe o espaço às vezes existem letras que estão num tamanho maior também ali quando acontece isso então vamos imaginar que há quantos anos esse esse livro porque se a gente pensar eu acho que na história não existiu livro que foi mais impresso do que a Torá e a Bíblia e não é mudado a Torá ela é traduzida e a tradução ela não sofre interpretação diferentemente da nossa Bíblia cristã que ela sim ela ela tem algumas interpretações que podem trazer um sentido diferente para cada uma dessas para quem é escritor como você você sabe que muitas vezes uma palavra pode mudar absolutamente todo o contexto daquela mensagem que você queria passar e aí a gente vai entender mais uma questão carmen se eu estou aqui falando que não é uma metralhadora você me fala para parar o pessoal está amando está todo mundo elogiando e eu também eu já fiquei que bom não eu enxergo então tá bom você me interrompe fala já que eu vou falar aí eu paro tá porque eu não posso porque ou eu falo ou eu olho não você tem meia hora você pode continuar não tem problema então tá bom então vou lá então tá bom obrigada para quem está gostando então vamos lá essa então vamos agora voltar lá para o nosso rolo para entender como é que na prática a gente consegue trazer porque isso é o principal porque todo conhecimento que a gente traz de forma intelectual pode ser que vai passar o tempo e a gente vai esquecer aquilo que a gente vivencia e que a gente sente a gente não esquece mais e fazer o estudo da cabala é exatamente isso é pegar este livro que parece que é um livro de histórias do passado que fala lá de personagens ai de Noé Adão e Eva parece né Abrão Sara parecem histórias que poderiam ser lendas será que essas pessoas existiram será que essas pessoas não existiram será que conhecer essas histórias é só para quem é da religião da tradição judaica ai eu católica então já eu fico só no novo testamento então várias questões porque são tantos anos e eu recebo né tantas perguntas e muitas pessoas falam puxa vida mas você católica tá ensinando cabala como é que pode você vai se converter você pensa em se converter eu falo gente não precisa nada porque tudo isso que eu acabei de pontuar aqui pra vocês são questões do mundo da dualidade e o conhecimento da cabala está numa dimensão essa dimensão que eu falei pra vocês invisível aonde não tem fragmentação todos nós independente da religião podemos estudar cabala porque nós queremos eu pelo menos quero conversar com Deus eu não quero Deus lá longe de mim eu quero Deus aqui eu quero ele comigo eu quero estar preparada pra receber a presença dele o máximo quanto mais eu puder ter a proximidade dele melhor aliás nós estamos fazendo o que aqui se não for isso é exatamente não é é nós estamos aqui pra isso então essas histórias que a gente encontra no antigo testamento ou na Torá agora eu vou começar a falar só de Torá tá então elas são histórias que não falam do passado são histórias que estão acontecendo agora numa dimensão paralela e elas são a possibilidade de eu conseguir receber as informações necessárias pra que na realidade do mundo físico eu consegui me alimentar com aconselhamentos com informações de sabedoria com uma espécie de um guia que vai dizer pra mim exatamente o que tá por trás de uma cortina que encobre a verdadeira realidade da nossa vida porque a pergunta mais frequente que eu recebo que quem tá dentro da cabala recebe porque a gente o tempo todo fala sobre identidade e missão da alma nós passamos a vida inteira procurando a nossa missão e muitas vezes a gente chega nos últimos dias e fala meu Deus eu não acredito que só hoje eu tive essa iluminação então eu desejo que isso não se manifeste pra ninguém que a gente possa sempre tá muito próximo da nossa missão e a gente tem vários questionamentos porque a cada dia se cada um de nós tá se aperfeiçoando tá se aprimorando novos desafios aparecem novos questionamentos a respeito da nossa própria identidade porque aquilo que pra mim era o mais importante hoje pode ser que no amanhã eu veja que não tem não tem mais valor ou pode ser que eu fiz realizei ações tão iluminadas que aquilo pra mim já virou meu arroz com feijão e eu quero mais porque o justo é isso a pessoa que tá no caminho ela tem a certeza que ela vai caminhando e que aquele desafio que tá se apresentando pra ela é uma grande oportunidade dela conseguir ir além do limite dela mesma quantas vezes a gente já passou por situações em que a gente olhava pro nosso passado olhava naquela situação e falava ai eu daqui não consigo mais cheguei no meu limite aliás alerta vermelho essa frase é pra arriscar fora de qualquer dicionário ninguém deveria falar algo como isso eu tô falando aqui só pra né então que a gente seja seres realmente ilimitados mas aí a gente vê que a gente passa por aquilo ai aquela sensação maravilhosa de saber conseguir olha só e a gente se sente mais poderoso o nosso criador quer que a gente se sinta poderoso por isso que nós estamos aqui pra ter tudo isso aqui acontecendo e conseguir entender bom vamos lá um ano um ciclo de 12 meses durante esse ciclo de 12 meses eu tenho datas que me mostram portais de milagre portais de cura todos eles baseados no calendário lunar esse calendário lunar que já existe desde sempre além disso além desses portais que estão sendo marcados eu encontro esses personagens que eu tava falando pra vocês que não são personagens do passado porque cada um dos personagens que a gente encontra dentro dessas histórias eles não estão simplesmente morando aqui dentro desse livro eles estão morando dentro de cada um de nós porque cada um deles representa uma parte de nós se a gente pensa nesses personagens bíblicos a gente vai falar ah mas então estão num livro sagrado são perfeitos todos foram personagens que passaram por grandes provações tiveram momentos de muita iluminação mas pra alcançar essa iluminação também passaram por situações que tiveram que se provar conseguiram canalizar uma grande sabedoria porque também passaram por um processo de retificação e purificação e quando nós olhamos essas histórias que estão contidas aqui o que a gente quer a gente faz esse questionamento o que é que essa história significa pra mim um pleno século 21 o que é que esse período cósmico traz e manifesta pra mim um pleno século 21 porque o tempo é uma espiral se a gente pensa que a Torá é um rolo que é lido ano a ano vamos imaginar eu que não sou uma pessoa que cresceu dentro da tradição judaica eu já perdi as contas de quantas vezes eu já li reli isso essa maravilha eu já nem sei agora imagina aquela pessoa que cresceu dentro do judaísmo a vida inteira durante o número de anos já leu esse rolo e as pessoas que fazem estudo ainda nossa mergulharam em cima disso ainda muito mais então cada semana em cada porção nós podemos acessar essa energia que está sendo emanada para todos nós tendo consciência dela ou não tendo consciência dela estamos recebendo estamos manifestando e canalizando algo agora aquilo que eu conheço eu coloco a minha consciência eu consigo interferir aquilo que eu nem nem sei o que está acontecendo de que forma eu consigo interferir pois é então agora vamos trazer para uma coisa prática se a gente está essa semana falando nós estamos agora então assim é que tudo são muitas dimensões nós aliás temos que agradecer que essa sabedoria da cabala que é uma sabedoria que muitas pessoas falaram ah é uma sabedoria oculta misticismo judaico poucos eleitos que podem ter acesso nós chegamos agora numa numa era que só tocar na tecla que todos nós temos acesso a todas essas informações no passado só pessoas do sexo masculino um grande sábio um grande conhecedor da torá que podia estudar cabala não mulheres não tinham acesso pessoas seculares não tinham acesso precisava ter um ter uma liberação de um altíssimo escalão dentro de uma hierarquia para poder entrar e ter acesso a tudo isso mas agora isso tudo está aberto para nós agora para conseguir entender as chaves porque eu falei que eu ia falar dessa semana essa semana nós estamos falando dos dez pronunciamentos que o mais conhecido é falar dos dez mandamentos que eu também não gosto de falar é difícil para mim inclusive usar essa palavra porque de novo o nosso criador jamais ia mandar a gente fazer o que quer que fosse porque se ele é puro amor ele vai mandar não combina não é possível não é nós estamos passando por um processo porque dentro da leitura da torá nós estamos passando agora por oito semanas são seis semanas mas esse ano serão oito semanas chamadas chovavim que é um período do êxodo que é a saída da escravidão esse conceito de que o nosso criador é aquele homem sentado no trono castiga não castiga prêmio não prêmio agora eu gosto agora eu não gosto isso é uma lavagem cerebral que não é possível a gente tem que sair disso sair da escravidão a gente sair dessas ideias contaminadas pra gente poder ter liberdade e agir por nós mesmos como encontrar essa liberdade como encontrar essa consciência como encontrar essa chave dessa sabedoria então aqui agora a gente entra naquele livro que eu falei pra vocês que é o Zohar que foi canalizado por Rabi Shimon Bari Ohai trazendo pra nós a alma deste livro porque este livro aqui é algo físico as palavras que estão escritas aqui literalmente são palavras que fazem parte do mundo físico através do Zohar nós conseguimos entrar na dimensão da alma da alma da dimensão da alma se fala que é o sódio a dimensão que está por trás da semente de tudo que está aqui se a gente levar a Torá ao pé da letra de forma literal nós vamos entender o porquê tantas pessoas dentro desse nosso planeta usam a palavra do nosso criador pra criar guerras santas pra tirar a vida do outro quando um absurdo um absurdo e ainda dizer que foi Deus que falou eu tenho duas coisinhas aqui pra falar o César tá pedindo de novo a editora do Zohar e uma outra moça pergunta como harmonizar a casa e a saúde com a cabala opa então tá bom então vamos lá então primeiro a editora chama Sefer S-E-F-E-R Sefer que é livro em hebraico inclusive tá então Sefer é então editora Sefer bom agora como harmonizar a casa é que olha gente uma hora pra esse assunto eu vou dizer pra vocês é uma vida né mas você volta com prazer com prazer vamos lá como usar então vamos entender aqui o seguinte a nossa casa é esse recipiente divino que da mesma forma que o nosso corpo é o recipiente da nossa alma ele representa a nossa alma aqui no nosso mundo físico e cada um de nós constrói em volta de si um espaço abrigado um espaço de proteção que vai representar fisicamente a própria pessoa que está morando naquele espaço então é como se a gente estivesse falando de várias dimensões de um mesmo mesmo ponto eu como recipiente de luz a minha casa como um recipiente de luz eu como um ser sagrado a minha casa como um templo sagrado quando eu tenho na minha cabeça já esse primeiro parâmetro eu já começo a entender que quando eu saio da minha casa e volto pra minha casa com uma energia pesada e eu por estar estressada no meu trabalho por muitas vezes ter estado em locais com pessoas que muitas vezes manifestaram palavras de ódio de raiva aquilo tudo vai meio que criando uma bagagem que a gente não quer mas muitas vezes aquilo entra e ainda mais quando eu repito entro naquela vibração eu entro de volta na minha casa naquela mesma vibração e aí quando eu entro na minha casa eu estou alimentando a minha casa porque eu sou aquele que alimenta a minha casa quando eu ligo a minha TV com aqueles programas que só jornal pelo amor de Deus eu não estou dizendo que é pra ninguém aqui ser pessoa que é desatualizada mas veja vamos ter um certo critério é que ela está perguntando ligar jornal em casa eu vou dizer pra vocês eu não gosto eu não quero porque aquela frequência começa a entrar a gente tem muito trabalho pra limpar mas como é que a cabala vai ajudar porque o que acontece muitas vezes nós estamos aqui agora ou às vezes eu assisto as lives da Carmen e vem aquela inspiração aquela coisa maravilhosa eu dou aula de cabala acabou a aula de cabala a minha aula eu fico assim transpirando porque eu sinto aquele fogo e muitas vezes a gente realmente escuta palavras palavras de luz né que quem acompanha aqui o canal sabe muito bem o que eu estou falando a gente sente aquele calor dentro da gente nós estamos alimentando a nossa casa só que o que acontece não adianta ver hoje e daqui no ano que vem a gente volta a pegar um livro da carne e vai lá ler o livro da carne daqui a um ano não porque o que que aconteceu mundo da dualidade a balança da luz a balança da escuridão dentro de mim mesmo quanto mais eu alimentar a luz mais esse lado vai ter força porque eu não consigo fazer com que esse lado não exista porque eu estou aqui no mundo físico ele só não vai existir o lado da sombra quando eu não estiver mais aqui então eu preciso me alimentar para estar numa frequência e tentar trazer para minha casa uma frequência que representa aquilo que eu quero que a minha casa seja se eu quero que minha casa seja um templo sagrado eu vou tentar economizar os xingamentos as brigas as discussões o tom de voz agressivo os programas da tv as músicas as imagens que eu vejo agora o que é muito positivo por exemplo quem está dentro da cabala não estou dizendo que precisa ser a cabala pelo amor de Deus porque existem muitas muitos caminhos da luz é que esse é o que eu estou inserida eu não consigo ficar sem ter a sintonia semanal a gente chama porção semanal porque em cada porção semanal eu tenho a descrição de um momento então agora nesta semana o que eu estou fazendo eu estou lutando contra a idolatria essa é a semana de lutar contra a idolatria então eu entrei na minha casa ou eu estou no meu trabalho ou eu estou com os meus clientes o meu foco é idolatria eu vou encerrar esse assunto de que eu vou receber qualquer tipo de salvação que não vem de mim mesmo eu tenho que buscar a minha salvação então continuar na porção semanal é você entender que a cada semana com cada uma dessas leituras através das chaves do Zohar que é esse livro sagrado que quem sabe na próxima a gente fala um pouquinho a época hoje já não vai dar tempo na próxima vez a gente fala do Zohar aí fala mais do Zohar e menos da Torá ele traz as chaves para a gente não levar as palavras ao pé da letra porque está escrito lá na Torá olho por olho dente por dente então se uma pessoa roubou eu corto a mão dessa pessoa é possível que um criador que é puro amor colocou isso dessa maneira como é que a gente conversa com criança a gente não fala as fábulas para as crianças porque a única maneira da criança conseguir entender um conceito que muitas vezes os símbolos conseguem trazer para nós algo muito mais abrangente e despertar dentro de nós algo que é muito maior do que o sentido de uma palavra eu não sei se a minha se a pergunta sua está sendo respondida mas assim dentro do meu trabalho também dentro do trabalho de harmonização de ambientes usando tanto o Feng Shui o Feng Shui e a Kabbalah eu uso uma espécie de dois mapas que um é o Baguá e o outro é a Árvore da Vida e usando esses mapas em cima da planta da casa eu consigo identificar questões de onde às vezes existem áreas que precisam ser trabalhadas dentro da pessoa dentro da casa e aí é uma coisa um pouco mais direta eu hoje estou aqui trazendo para vocês em geral o assunto dos livros sagrados para despertar o interesse de vocês para esses livros até Carmen se você permitir no meu canal do Youtube toda semana eu tenho ali duas maneiras de vocês acessarem esse conhecimento porque parte da aula que eu dou semanalmente ela vai para o canal do Youtube com a energia da semana e na sexta-feira toda sexta-feira eu faço acendimento de velas da Shabbat ao vivo às 18 horas lá no canal e eu falo sobre a energia da semana e eu até aproveito esse momento para dizer para vocês que quem está lá toda semana sabe que muitas vezes eu estou trazendo as orações maravilhosas que a Carmen canaliza aqui não foram poucas as vezes que eu faço a leitura dessas orações lindas e eu vou dizer para vocês eu sinto pegar fogo Carmen eu sinto pegar fogo e bom estão perguntando o nome do canal é Jaqueline Diniz harmonização exatamente Jaqueline Diniz harmonização o Instagram e o Youtube Jaqueline Diniz com Z no final harmonização todo mundo lá no canal inscrevam-se para aprender bastante vocês viram que a Jaqueline conhece muito e faz um parâmetro entre a vida real e o mundo na matéria o mundo espiritual mas adorei eu não sabia que os cinco livros do Torá estão na Bíblia eu sou católica eu sou ecumênica mas essa para mim está sendo uma revelação olha a gente tem cinco minutos amanhã eu estou aqui com o Cléodio Bueno meu companheiro que faz o trabalho de xamanismo crítico na Pax amanhã ele vai falar sobre Maria Madalena Jaqueline cinco minutos com a mensagem final quer escrever aí eu pede para o seu marido Maurício escrever o seu canal abraço Maurício para toda a sua família que Deus abraçoe em 2013 escreve aí por favor o endereço do canal do Youtube e também do Instagram pessoal entre em contato com a Jaqueline e vamos somar vamos aprender vamos aprender 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 porque por enquanto o modelito continua sendo fica em casa e a internet tem salvado vidas literalmente nossa com certeza olha Carmen eu vou dizer para você não é Sepoliana mas veja como as coisas são hoje tem pessoas que estão recebendo conhecimento da cabala ao redor do mundo um conhecimento transformador temos hoje professores que nossa que conseguem inclusive trazer e compartilhar um conhecimento que estava contido a pouquíssimas pessoas então se for para eu falar aqui agora eu não sei são as últimas palavras eu preciso falar alguma coisa em especial nessa última mensagem 3 minutinhos o que você quiser uma mensagem agora o Maurício não escreveu o endereço do seu canal ah tá vou escrever já que eu vou escrever eu vou escrever eu vou escrever enquanto eu eu coloco ele pôs pronto 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 imagina é que aqui demora minha internet às vezes demora para entrar as letrinhas mas estamos lá suas palavras finais três minutos bom então o que eu quero desejar para vocês é que essa nossa conversa seja realmente um despertar de uma curiosidade que pode agora parecer uma curiosidade física mas que seja como aquela curiosidade que eu tive quando eu escutei o meu rabino pela primeira vez que eu não sabia o que ele estava falando mas que a minha alma sabia que aquele caminho era o caminho que eu tinha que seguir e esse caminho me trouxe a Jane esse caminho me trouxe a Carmen esse caminho me trouxe grandes mestres hoje eu tenho em volta de mim pessoas que estão vibrando nessa frequência que também são canais cada um de nós pode ser um grande canal e vibrar com toda a intensidade da luz nós somos todos seres divinos ninguém mais ninguém menos alguns se colocaram mais à disposição mais abertos e outros estão no processo do despertar não vamos perder tempo vamos fazer a poupança do tempo se abrindo como canais para manifestar a luz aqui e agora Carmen querida muito obrigada até a próxima se Deus quiser você volta família Pax gratidão namastê